José Henrique dos Reis, mais conhecido como João Paulo, nasceu no dia 8 de julho de 1960, era filho de Henrique Neri dos Reis e Faraides dos Reis. Ele teve uma infância muito humilde e chegou a trabalhar como pedreiro e carpinteiro. Início da carreira Iniciou sua carreira em 1980, com o cantor Daniel, na cidade de Brotas, São Paulo. Mas antes, eles já tinham experiência só que separadamente. João Paulo formava uma dupla com o irmão Francisco que se chamava Neri Nerinho, atrás do sucesso na indústria, em que ainda havia muito preconceito com pessoas negras na época. Daniel tocava e cantava sozinho, em rodas de viola e festivais desde os 5 anos. Antes de formarem uma dupla, João Paulo era rival e concorrente de Daniel, em apresentações realizadas em circos, praças, festivais. João Paulo também trabalhava cuidando do gado nas fazendas do pai de Daniel. Em 1980, em um churrasco na casa de Daniel, eles cantaram juntos pela primeira vez. A dupla se formou, então oficialmente no mesmo ano. Em 1985, João Paulo e Daniel estavam juntos, com o objetivo de gravar um disco, que foi possível com a ajuda de amigos pela gravadora continental Chanteclerc, o primeiro título para o sucesso da dupla foi Amor Sempre Amor. A partir de então, a dupla começou a divulgar o seu trabalho nas rádios e nas cidades do interior de São Paulo. Porém, o mercado musical nacional só começou mesmo a aceitar a dupla, que sofria preconceito, principalmente o preconceito racial, em 1992. A carreira da dupla ganhou notoriedade em 1994, quando seu quinto LP vendeu mais de 350 mil cópias, e ganhou os discos de ouro e de platina. Naquele LP se destacaram as músicas, Só Dá Você Na Minha Vida, Dia de Visita, Rosto Molhado, Saudade e Firmalícia de Mulher. Em 1995, se consolidaram definitivamente com seu nome junto ao público, com a gravação da música Eu Me Amarrei. Em 1996, com o lançamento de João Paulo e Daniel Vol. 7, a dupla se consagrou. O CD trazia a canção romântica Estou Apaixonado, versão para Isto Enamorado, de Donato e Stefano, que fezia muito sucesso nas emissoras de televisão e de rádio, e foi também tema da novela Explode Coração, da Rede Globo. Outra música da dupla que entrou na trilha sonora da novela, O Rei do Gado, atuada Caipira Perilume. Morte Em 12 de setembro de 1997, João Paulo voltava para Brotas, onde morava, depois de um show feito em São Caetano do Sul, ele dirigia pela rodovia dos Bandeirantes. No quilômetro 45 em Franco da Rocha, quando seu carro capotou várias vezes, o cantor ficou preso às ferragens, e não conseguindo sair do carro, que pegou o fogo. Assim foi o fim triste fim da dupla, que estava no auge da carreira. O enterro de João Paulo foi realizado na sua cidade natal, Brotas, e milhares de pessoas participaram, também grandes nomes como as duplas sertanejas, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano, estiveram presentes para a despedida. No mesmo ano, o show Amigos preparou uma bandeira com a imagem do cantor, feita em homenagem a ele, e com Daniel cantando duas músicas, Canção da América com Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano, If Te Amo Cada Vez Mais com Leandro, Chitãozinho e Luciano. Mesmo após perder o amigo e parceiro, o sucesso não parou para o cantor Daniel, que continuou e investiu em sua carreira solo. Ao completar 30 anos de carreira em abril de 2013, Daniel gravou um DVD ao vivo no Credit Card Hall em São Paulo, com uma homenagem linda ao parceiro de dupla durante a canção Te Amo Cada Vez Mais, com as últimas imagens do amigo saindo do hotel em São Bernardo do Campo, em direção à Cidadede de Brotas, pouco tempo antes do acidente. Obrigado por assistir até o final. O que você achou do vídeo? Comenta aí embaixo. Deixe seu like e se inscreva para mais vídeos como esse.